Bom dia pessoal, mais uma vez aqui em Raial do Cabo Hoje a gente vai fazer a Lagoa do Amor Então a gente deixou o carro estacionado na Praia Grande Viemos aqui por cima, olha essa trilhazinha Viemos aqui, aí a gente saiu aqui Onde fica os pescadores, aqui em Praia Grande São nesse local, aí daqui a gente vai pegar a trilha para a esquerda A gente sai lá no mirante do Pontal Aqui ó, vamos seguir Bom dia Então a gente veio de lá E agora a gente vai subir A gente vai lá no mirante, bem em cima Aqui O pessoal já está na frente Show de bola Então Chegou na casinha aqui, ó Tem uma casinha A gente vai continuar aqui, ó Reto Aqui nesse pontinho aqui, ó Vamos pegar para a direita aqui Aí aqui ó, direita de novo Para a gente sair Lá no mirante, lá em cima Então pegou a direita, pegou a direita de novo Só seguir Pô, aqui está escorregando, hein E a trilha sai aqui, ó Aqui é a subida do Pontal Aí a trilha sai aqui E a gente vai continuar subindo aqui Você pode pagar 20 reais na portaria lá embaixo Subir de carro Aí entra por aqui, ó Vai sair lá no mirante Só que a gente preferiu deixar Vim pela praia grande Fazer a trilhazinha e sair aqui Agora a gente vai subir aqui Se você vier de carro Você vai pegar por aqui Quando a gente está indo a pé Aqui é mais rápido Aqui é a volta dos carros Para o mirante, está ali em cima Está chegando já Tá bom, pessoal Nesse ponto aqui, ó Aqui vai descer para o Pontal do Atalaia Ó As prainhas Praia Brava E aqui é o mirante do Pontal A gente vai pegar para o Lago do Amor Você pode passar por aqui por cima Para chegar lá no mirante, ó Que aí lá do mirante tem a trilhazinha que desce, ó Aqui é mais fácil Você já Pega aqui a direita aqui, ó Nessa estrada de carro aqui, ó E A entrada para o Lago do Amor é aqui Nessa plaquinha aqui Aí é só descer aqui Então, ó Ou você pode ir de carro ali Ou você pode ir até no mirante do Pontal Pegar a trilhazinha aqui Ó, chegou Alto índice de acidente, ó Proibido a circulação de pedestres Só que a gente vai ver se não está com risco hoje Que o mar está tranquilo, está calminho Aí agora é só descer a trilha aqui E Vamos fazer, procurar aqui o Lago do Amor Porque assim, já morreu muita gente aqui Porque veio com o mar agitado e tal O mar engoliu Então, galera A trilhazinha, ó Pro Lago do Amor Aí tem que descer essas pedras aqui A parte mais perigosa é aqui Porque aí você anda Bem na beiradinha Ó, então assim Uma estradinha estreitinha Uma trilhazinha estreitinha E aí? Aí não está perigoso Não está batendo, está vendo? Está tranquilo, ó O mais perigoso É quando o mar está batendo ali Que aí pega você E te joga para dentro d'água Aí vem pelo Vem jogando sempre o corpo Para o lado do barranco E olha que lindo esse revista, cara Ó Dá até dar um mergulho ali Então, a trilha aqui É bem estreitinha, ó Tomar cuidado para não escorregar É aqui mesmo Pode vir Vem Então, o Leandro está ali em cima A gente desceu aqui Esse costãozinho aqui Bem tranquilo Vai segurando direitinho Não tem mais para descer aqui ainda Continua descendo aqui As pedras estão bem Pontiagudos É bom que garra mais o pé Mas também machuca o pé Não é bom de tênis E aí? Chegando no Lago do Amor É aqui mesmo Então, ó Desci lá Desci e vim Aí desce esse pedacinho aqui Chegamos no Lago do Amor Chegamos no Lago do Amor Então Hoje está bem calminho o mar Está muito tranquilo O mar nem está chegando aqui na piscina Está vendo? Está longe Então é bem Hoje não está perigoso Hoje está normal Dá para tirar umas fotinhas aqui Mas quando está batendo Não é melhor E aí, pessoal? Se você quiser vir aqui com o sol batendo É só de dezembro até fevereiro Espero que a gente está vindo agora Não tem sol O sol não bate ali É a vacila Vai lá É só de dezembro E aí É só de dezembro Se inscreva no canal Se inscreva no canal